Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos. Realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Entre Nós, minha querida. Numa semana mais animada no Brasil. Olha só, sente o coraçãozinho bater. Ai, que pronto, olha lá. Dança, dança. Traz atenção, gente, assim, põe. Não, senão, senão. Não, não. Eu sambo? Samba. Eu sambo? Eu sambo? Vou guardar as forças para o dia do carnaval. Cara, feriado. Ai, que delícia, gente. E você, está se preparando para esse carnavalzão? Já preparou sua fantasia? Aham. Ou vai ser aí, na tua casa, junto com os amigos? Não importa. O importante é você ser feliz com segurança. Exatamente. Porque o carnaval tem que ser... E muita responsabilidade. E a Entre Nós de hoje, sempre com grandes novidades, dicas maravilhosas, porque fazemos tudo isso com muito amor e carinho e descontração para você. E tudo isso aqui, no Entre Nós. Que alegria, mais um Entre Nós, no Rio. Tô com uma serpentina aqui, né? Mega ansiosa. Viu, por que você não trouxe uma serpentina? Serpentina? Um confete. Eu não trouxe. Sabe por que eu não trouxe? Porque a verba não deu. Eu comprei, está lá em casa, pausando o baile. Nossa, você tem essa de ficar jogando? E quando a turma fazia assim, abre a boca... Nossa, olha gente, vocês não têm noção. Não, você lembrou de um... Não é chato só, é perigoso. E o spray, o spray... Perigoso? Lógico, meu amor, se a pessoa aspira aquilo... Ah, é perigoso morrer mesmo. Perigosíssimo, eu imploro a vocês, tá? Bem lembrado. Atenção. É, foi um toque muito importante que você deu. Carnaval está chegando aí. Cuidado com as brincadeiras que podem causar problemas graves. Como essa que o Alex citou. Abre a boca e joga aquele negócio, aquelas bolinhas de papel. A pessoa pode aspirar aquilo, morre na tua frente. Entendeu? Agora, já ensinou, Alex? Lógico, estou fazendo para poder dar mais impacto. Mais ênfase, né? Tá. Tá informado, tá? Agora vamos voltar na alegria. Carnaval. Tá sentindo o cheirinho do carnaval chegando? Não, o carnaval cheirinho de cheirinha vai cheirar sovaco, essas coisas. Eu estou fora. Nego suado, fedendo na pastarela. Pois eu adoro, adoro o calor humano, adoro abraçar os amigos, estou suado. Nossa, eu prefiro um perfil francês, correr lá na Charles, na Champs-Elysées. Eu sou rica, eu sou rica. Passar carnaval onde eu não estou rindo, é isso? Ah, me poupe mesmo, vai neguinha do morro, que eu conheço você. Ai, gente. Bom, agora vamos chamar uma matéria também que a TVR preparou com muito carinho para vocês. Roda, VT, roda, roda, chacrinha. Um minuto de comerciar. Na vida corrida da gente, às vezes é difícil sequer dar uma volta no quarteirão com o nosso bichinho, não é mesmo? E o que dirá, então, quando aparece uma viagem de férias e a gente não tem com quem deixar o nosso cãozinho? Pois é, no Caras e Fustas de hoje a gente veio conhecer um hotel que também é uma creche para cães. Aqui os animais têm atividades o dia todo. Eles correm soltos no gramado, brincam com bolinhas e interagem com outros cães. E olha só quem nós encontramos aqui, a Juju, aquela linda Golden Retriever que participou de uma matéria do Caras e Fustas sobre animais gordinhos. A Júlia adora, ama o Diverte. Ela frequenta o Diverte há um ano e, na verdade, eu procurei o Diverte como uma recomendação de um veterinário. Quando a Júlia era filhote, ela, mesmo com os passeios diários, não era o suficiente para estar gastando toda a energia dela. Então, ela chegava em casa, ela começava a destruir chinelo, comer parede. Daí eu levei o veterinário e ele me recomendou o Diverte. Eu vim conhecer e, no mesmo dia, ela já ficou para brincar. E, depois desse dia, ela frequenta o Diverte há três vezes na semana. E percebo, assim, que ela ama. E, quando ela está deitada em casa, às vezes eu falo assim, Júlia, vamos para o Diverte? E ela já vai para a porta do carro, já pede para entrar e eu já trago ela. Geralmente, eu trago, mas, quando eu não posso trazer, é o Adilson que vai buscar, que é o motorista da creche. Ele vai num carro super seguro, climatizado e ela vem, feliz da vida. A Caterine traz não só a Juju, mas também o Thor, que adora passar as tardes aqui. O Thor, na verdade, nós estamos trazendo ele para ele socializar com outros cachorros, porque ele tem um problema de socialização. Ele não consegue frequentar, assim, ficar muito tempo junto com outros animais. E eu percebi que, depois que ele frequentou o Diverte, ele melhorou muito nesse aspecto. E, agora, ele já pode ficar... Ele não brinca muito, ele não gosta muito de brincar. Mas, ele melhorou demais. Antes, ele não deixava de ele brincar, ele tentava morder ela. Agora, não. Agora, são dois amores. Os dois vivem de amores. Nós temos esses dois serviços principais, que são o hotel e a creche. O nosso carro-chefe mesmo é a creche, porque é diariamente, igual a escolinha de criança. E, já, o hotelzinho é esporádico, né? Mais finais de semana prolongados, nas férias e, principalmente, final de ano. É onde enche bastante. E, daí, nós temos todos os cuidados quanto aos fogos, né? A gente vem, fica aqui com eles, na virada, né? Porque eles têm muito medo dos fogos. Durante o dia, além deles brincarem muito um com o outro, o que eles mais gostam é de fazer isso. Um ficar correndo atrás do outro, mordendo, pulando. A gente também tem brincadeiras com bolinha. Brinca com eles no campo, correndo. E, também, quando está muito calor, a gente enche a piscininha para eles, né? Se refrescarem, joga bolinha na piscina. É uma farra. E a gente, quando foi abrir, já, foi com esse intuito de não deixá-los presos, né? Porque eu ouvia muita reclamação. Ah, eu não vou viajar há anos, porque não tem onde deixar meu bichinho, porque eu não quero que ele fique preso, eu não quero que ele fique sozinho. E, daí, eu pensando nisso, eu comecei a pesquisar e vi que em São Paulo já tinha alguns lugares que ofereciam esse tipo de serviço, né? De eles ficarem juntos, soltos. E, daí, eu comecei a procurar algum lugar bom, né? Aqui em Sorocaba, porque também não queria nenhum lugar afastado, né? Para dificultar, para a pessoa levar o seu animalzinho. E, acabei dando sorte, encontrando um lugar próximo, grande, né? E, daí, a gente fez todas as adaptações necessárias e conseguimos, daí, além do serviço de hotelzinho, porque, inicialmente, eu só pensei em hotel. Além disso, daí, começando a pesquisar, eu vi creche, vi adestramento, muitas outras atividades. Daí, eu incluí tudo junto. E, daí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Aqui, a gente já está desde 2009 e gostamos muito do nosso trabalho aqui com os bichinhos. Sabe aquele ditado popular, vida de cão, quando a gente está na pior, em dificuldade? Pois é, aqui no hotel, esse ditado não tem nada a ver. Aqui, eles têm até a chamada suíte presidencial, onde cachorrinhas no cio podem ficar mais sossegadas. Cãezinhos que não são muito sociáveis e querem ficar na dele, também podem ficar aqui. Ou até, esse espaço serve para encontros amorosos. Aqui, os casais que vão se reproduzir podem ter mais privacidade. Cici, essa gracinha, há anos vem para a creche. Aqui, ela reencontra os amigos de Quatro Patas. Eu adotei ela, né, há seis anos e, assim que eu adotei, eu procurei um lugar para ela poder ficar aos finais de semana, alguns dias durante a semana também, para ela se divertir, brincar. Pelo fato de eu morar num espaço um pouco pequeno, então, eu procurei essa opção. E uma amiga minha indicou e, desde então, ela vem aqui e se diverte, adora. Ela chega, está chegando aqui próximo, ela já começa a latir no carro e entra super feliz. Ela brinca com todos. Quando tem a recriação no campo, ela gosta bastante com os brinquedos, com os outros cachorros. E eles mandam as fotos e ela está sempre interagindo. Ela volta para casa relaxada, dorme bastante, descansa e fica sempre animada para voltar. Mas antes do hóspede fazer o check-in aqui no hotel ou na creche, é importante que ele esteja com a carteirinha de vacinação em dia. Assim como o Teodoro, não é, amigão? O Caras e Fustas de hoje fica por aqui, mas a gente volta logo, logo, sempre com muitas notícias, informações e muitas fofurices do mundo pet. Até mais! Fala! Maravilhoso, hein? Não é? Ai, me dá pra... Olá, pessoal! Hoje com vocês mais uma aula pra lá de especial. E hoje nós vamos trabalhar o nosso abdômen, que sustenta toda a nossa coluna. Ele vai nos ajudar a prevenir futuras lesões na coluna. E pra aula de hoje nós vamos precisar de um colchonete e de uma almofada. Vamos lá? Para esse primeiro exercício nós faremos o giro de pernas, ok? Nós vamos precisar de uma almofada, como nós falamos no começo. Então vamos lá. Vamos colocar entre os pés, ok? Se posiciona deitado no colchonete. Afasta os braços na lateral, ok? E vamos soltar as pernas lateralmente. Isso. Inspirando, soltando o ar. Trava bem esse abdômen, ok? E força nesse abdômen. Isso. Não desloque a região lombar, tá bom? Para esse exercício nós faremos três séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. E nosso segundo exercício abdominal com as pernas flexionadas. Então a gente vai estar deitado, a perna vai estar flexionada a 90 graus, pontinha do pé pra cima. Os braços vão atrás da cabeça. Quando inspirar, vai subir e colocar a almofada nas pernas e volta. Sobe, pega de novo a almofada e volta. Não esquece da respiração, que é muito importante no abdominal. É quase 90% do abdominal é a respiração. Então vamos lá? Concentra aí. Prende bem o abdômen, tá? Contrai bem esse abdômen. Nesse exercício nós vamos fazer três séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Para esse terceiro exercício nós faremos o abdominal com as pernas elevadas. Vamos lá, Adri? Sempre com a almofada, isso, eleva, segura nas mãos, apoia e vai inspirar soltando e solta o ar em cima. Deixem as pontinhas dos pés para baixo. Assim você trabalha também o alongamento do seu posterior, ok? Vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima, trabalhando toda a região do seu abdômen. Lembrando que um abdômen fortalecido, você tem uma região de membros superiores bem fortalecida, ok? Para esse exercício nós faremos três séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Então vamos lá no nosso último exercício, abdominal entre as pernas. Então vamos lá, nós vamos passar a almofada entre as pernas. Lembrando que precisa levantar o tronco, tira o seu ombro do chão para fazer esse exercício. Não esquece da respiração. Inspira e expira na subida. Esse exercício nós faremos três séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Que pena! Essa aula feita com tanto carinho já acabou. Lembrando que os abdominais ajudam a fortalecer o nosso abdômen. Se você precisa perder gordura corporal, aí tem que fazer mais exercício aeróbico. Sim, para você que perdeu algum detalhe dessa aula de hoje, acesse nosso Facebook ou canal do YouTube. Tchau, tchau! Como é bom falar de móveis, de decoração, principalmente quando a loja é Cinema Decor by Liliana. Linda! Tudo bom? O legal da Cinema Decor é que você tem praticamente uma loja completa. Exato. O que você oferece tanto? Conta para eles. Tem desde, por exemplo, você vai fazer um gourmet. Eu tenho o tapete, a mesa, a cadeira, a banqueta, a poltrona, se for poltrona, bancadas, todos os móveis soltos. Certo. E o legal é que a gente faz sempre, pensa sempre nessa paginação dos espaços junto com o arquiteto, tal, de passagens, de tamanho adequado. Para que esse espaço vai ser usado? Quais os móveis ideais para aquele espaço? Para o fim que ele vai ser usado? Então, é bem legal. E a gente deixa sempre tudo montado. Isso é muito interessante. Então, a gente só não vende o móvel. A gente dá essa assessoria junto com o arquiteto, para o cliente e a gente entrega tudo montado. Ele pode sair de casa, chegar e tchum. Para quem está sem o arquiteto, também pode visitar. Pode visitar. Você dá toda a orientação para a pessoa. Pode a orientação toda a pessoa. Isso é o que é legal. Você que está pensando na decoração, passa na Cinema Decor. Ela é bem exclusiva, um lugar, assim, um ambiente muito bonito teu lá. Parabéns. E aí você consegue decorar a tua casa ou ambientalizar um só cômodo, por exemplo, se for preciso. Que ela faz com muito sucesso, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. By Liliane. E tem Sacaro. A revenda Sacaro, em Sorocaba e região, é exclusiva da Cinema Decor. Parabéns. Obrigada. Sucesso. 2018. Você tem a obrigação de continuar linda como sempre. Obrigada. Muito obrigada, gente. Feliz 2018. Obrigada, gente. E aí, voltamos com mais Entre Nós, sempre com grandes informações. Você que nos segue também pelas redes sociais, é sempre um prazer ter vocês na nossa companhia. Atenção, assinante, vamos falar de beleza novamente. Ela está aqui e não se acaba hoje, né? Primeiro é que hoje ela resolveu ficar exclusiva com ele, em pezinho, para dar informações para a gente. Dona Lilia Galvão, agora está realizada aí? Pois é, meu amor. Estou realizada, entendeu? Estou sem você aqui para ficar incomodando a gente, não é, doutor? Hoje você pode dar dois beijinhos, doutor. Deixe ele cantinho no canto dele, né? Deixa ele lá no cantinho dele, fica lá na ponta do estúdio. Eu vou até estar podendo dar beijinho hoje, né, doutor? Eu sabia, eu sabia. Seja bem-vindo mais uma vez. É o prato de novo, doutor. A gente vai tirar uma casquinha com o Alex, eu estou aqui, é muito obsessivo. Ele está lá no cantinho do estúdio, vê se pode o negócio dele, já fica dando. O que foi, Alex? O que eu fiz nessa vez? Ai, meu Deus do céu. Ai, tem que rezar para essa mulher. Doutor, como é que o senhor pode continuar, persistir, estar entre nós, com Lilia e Alex, essa dupla atentada? Diga, doutor. Eu sou guerreiro, né? O doutor é guerreiro. É que nós passamos a informação com muita descontração, não é isso, doutor? Sim, sim. E o importante é isso, estar sempre aqui te instruindo nessa nossa forma de ser. E eu tenho certeza que você também adora, Alex. Fala sério. Muito bom. Afinal de contas, a melhor coisa que nós podemos fazer pelo público é uma prestação de serviço de alto nível, como essa, que hoje nós vamos debater aqui com o doutor Ricardo Proto. O que vem hoje, Lilian? Pois é, Alex. Doutor Ricardo sempre aí questionado por todos, não é isso, doutor? É isso. O povo querendo instruções. O doutor Ricardo Proto vem até aqui, fala sobre todo tipo de cirurgias. Mas ele também deixa claro que você pode mandar a sua pergunta. E hoje é o dia para isso, não é isso, doutor? Exatamente. Vamos esclarecer algumas dúvidas da população. Como sempre, esclarecendo a sua dúvida. Então, vamos à primeira pergunta, doutor. Essa primeira pergunta que ele nos mandou foi a Adriana. Adriana, um beijo, obrigada por participar aqui conosco. Qual a idade mais apropriada para se fazer uma cirurgia plástica, doutor? A pergunta da Adriana é bem interessante, né Lilian? Na verdade, depende do tipo de cirurgia a ser realizada. Por exemplo, uma orelha de abano, uma autoplastia. Sim. Uma cirurgia que pode ser realizada a partir dos 5 ou 6 anos, quando a criança está no início da idade escolar. Então, isso acaba diminuindo o bullying, né? A questão do bullying e evitando os efeitos psicológicos que essa alteração pode dar. E também a orelha da criança nessa faixa etária dos 5 ou 6 anos, por incrível que pareça, ela já está mais ou menos do tamanho da orelha de um adulto. Agora, para contorno corporal, como lipoaspiração, abdominoplastia ou qualquer cirurgia na região das mamas, nós aconselhamos aí uma idade superior aos 17, 18 anos. Doutor, então aproveitando e engatilhando aí nessa pergunta da Adriana. O corpo homem e mulher, quando ele se define de fato? Com que idade? Isso depende muito, né? A mulher está totalmente relacionada aí à menarca, né? A primeira menstruação. Então, uma rinoplastia, por exemplo, nós estamos autorizados a realizar, né? Porque incomoda muito o adolescente, né? Quando ele tem um nariz, né? Que não o agrada, né? Esteticamente aceitável por ele mesmo. Nós aconselhamos aí dois anos após a menarca. Correto, porque é a primeira menstruação. Exatamente. Desde que a menina, né? No caso, tenha acima de 15 anos. Então, por exemplo, se ela tiver 15 anos e tiver tido a menarca com 12 ou 12, 13 anos, já está autorizado a fazer o procedimento de rinoplastia. E já o menino, qual a idade que ele para de mudança, mutações ali, pode estar mexendo? Nós aconselhamos aí acima dos 18 anos. Mas em alguns casos, como ginecomastia, que é o surgimento das glândulas mamárias no homem, nós estamos autorizados a realizar o procedimento antes dos 18 anos. O que também vai ter todo um estudo em cima disso. Exatamente. O fator hormonal e tudo mais. Com certeza. Vamos à próxima pergunta, então. É possível copiar traços corporais? Essa até eu quero saber. É possível copiar traços corporais ou da feição de celebridades ou de alguma outra, né? Uma atriz, enfim, uma vizinha, quiçá. Sim. A Rose quer saber, e eu também, Rose. Só para dizer o seguinte, Rose, se alguém quiser me copiar, está autorizado, tá? Fique à vontade, viu? E a Rose, só para lembrar, a Rose é de Santa Rosária, da cidade de Sorocaba. Um beijo, Rose. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Está vendo só, doutor? Está autorizado. Ele autorizou. Gente, o Alex está autorizando, doutor, pronto, copiá-lo. Fazer uns clones de Alex aí. Fazer uns clones de Alex. Não vai ter um pedido. É possível, doutor? Tomara que o senhor diga que não, doutor. Isso é bem comum no nosso consultório. Às vezes a paciente quer fazer uma cirurgia das mamas, ela chega com foto, principalmente hoje de Instagram, dessas blogueiras, né? E ela chega com foto, né? Eu quero essa mama, exatamente essa mama. Ou o nariz também, que é muito comum, né? No caso de rinoplastia. Ah, eu achei interessante esse nariz. Porém, nós temos aí algumas restrições. Meu nariz não foi copiado, doutor. Sério? É mesmo, tem narizinho de artista aí, né? Sim, a Naiman Sibler, uma repórter maravilhosa, um grande beijo. Ela fez uma foto e copiou na nariz. E ficou idêntico. Mas na verdade, Lilia, assim, é alguma coisa que é meio... Raro, né, doutor? É perto do impossível. Sim. Cirurgião, por quê? Porque cada paciente tem uma constituição corporal. Sim, exatamente. Então, acho que vale a pena uma conversa na primeira consulta, pro cirurgião ver o que realmente a paciente almeja, né? Deseja com essa cirurgia. Sim. E, pra sim, o cirurgião realizar as inúmeras manobras, né, cirúrgicas que nós temos... Pra chegar ao máximo próximo. Chegar próximo do que ela deseja. Mas igual, infelizmente, nunca vai ficar. Ah, tá vendo só, gente? Ó, o da Naiman eu achei que ficou muito parecido. O narizinho dela já era bonitinho, né? Ela deu uma mistura, ela fez uma foto e levou, foi muito legal. Me senti modelete, viu, Alex? E você? Modelo de nariz. Modelo de nariz. E eu com essa... Ninguém vai me imitar mesmo. Por que, Alex? Ah, não sei. Esse assunto eu não gostei muito, não. Por que? Você tá magoado? Alguém ligou pra você já, Ricardo, pra falar que vai me imitar? Não, né? Ainda não. Não, mas o dofo já tá liberando aí. Ele já disse que chega a próxima, Alex. Agora o telefone no consultório não vai parar. Não vai parar. Quero copiar o Alex. Eu quero ficar igualzinho, Alex. Essa eu pago pra ver um monte de Alexzinho andando por aí. A outra pergunta. Vamos à próxima pergunta. Qual o risco de uma cirurgia plástica? A Beatriz gostaria de saber. Legal. Muito boa a pergunta da Beatriz, mas é uma pergunta um pouco difícil de responder pelo leque amplo aí de cirurgias que nós temos. Sim. Mas acho que o maior receio do cirurgião plástico é o desenvolvimento da trombose, né, Lilian? Cirurgias longas, né? Principalmente aquelas cirurgias acima de duas horas. O cirurgião tem que tomar um cuidado em qualquer especialidade médica. Urologia, ortopedia, cirurgia plástica, onde nós temos cirurgias longas. Então, a profilaxia, né, a prevenção do desenvolvimento da trombose é de extrema importância. Então, dependendo da cirurgia, o uso da meia elástica, né, meia 3 quartos, né, que exerce uma compressão, melhorando a circulação das pernas, porque o foco da trombose principal sempre está nas panturrilhas. O uso do flebopress, que é uma bota de compressão intermitente, uma bota pneumática que vai massageando as panturrilhas durante o pós-operatório. Às vezes, o uso do anticoagulante injetável é importante. Doutor Ricardo, aí a gente normalmente está falando do pós-operatório, mas e os riscos que a gente tem durante a operação? Por exemplo, o choque anafilático, é por isso que é pedido todos aqueles exames para que a pessoa possa se preparar melhor? Existem os riscos, a cirurgia plástica, ela proporciona, ela corre os mesmos riscos que uma cirurgia que a gente vai fazer do corpo para outras situações, ou não? É, Alex, na verdade, a paciente vai realizar a cirurgia desde que todos os seus exames estejam normais, certo? Senão você não correria o risco, né? Exatamente, eu acho que assim, a anestesia, ela evoluiu muito nos últimos anos, então não tem mais aquele risco. Ah, tem o medo de tomar anestesia geral. Não, não é a mesma anestesia que era usada aí, por exemplo, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Existe, está muito evoluído. Está muito evoluído, agora sim, é importante sempre frisar que 97,5% dos acidentes que ocorrem em cirurgia plástica, o médico atuante não era cirurgião plástica. Então tem algumas complicações que são inadmissíveis, como uma perfuração numa lipoaspiração. Eu acho isso um absurdo, doutor, já ouvi falar de casos. Isso é inadmissível, é um erro técnico, né? E na maioria, executado por profissionais que não são membros da sociedade brasileira de cirurgia plástica. Devido a isso, é inconcebível, né? Exatamente, o cirurgião plástico prudente, membro da sociedade brasileira de cirurgia plástica, com seu título de especialista, Não deixa isso ocorrer. Vai atuar de todas as maneiras para evitar complicações. Agora, erro médico é diferente de complicação cirúrgica. É por isso que tem o credenciamento através da sociedade brasileira de cirurgia plástica. Por isso que é importante você saber com quem você está lidando na hora de fazer a sua cirurgia. Mas vamos para a próxima pergunta, Lina? É exatamente isso aí que você falou, Alex. Procure sempre o bom cirurgião, o credenciado, aquele que tem como te passar um currículo, um histórico e muita gente te passar informações sobre os trabalhos de excelência que ele faz. Obrigado. Doutor, é possível reverter o resultado de uma cirurgia plástica? O César gostaria de saber. Um abraço, César. Obrigada pela pergunta. Eu acho que reverter não seria o verbo usado da melhor maneira, mas assim, melhorar. Melhorar? Melhorar o resultado de uma cirurgia plástica. Eu acho que ele quis dizer algo tipo, fiz uma cirurgia, não gostei. Não gostei, exatamente. Melhorar. Eu acho que... Concentrar, né? Esse bom relacionamento com o cirurgião é de extrema importância, né, Lina? Falar que as pessoas têm 100% de sucesso em todas as coisas que elas fazem, isso daí é impossível, né? Nós somos seres humanos, na verdade. Agora, acho que o bom relacionamento do paciente com o cirurgião, às vezes o paciente mostrando a sua insatisfação com o resultado da sua cirurgia, e o cirurgião avaliar e ver, ó, realmente é possível melhorar um pouco aqui. E procurar também a opinião de outro profissional. Porém, é sempre importante manter essa relação com o seu cirurgião. Porque, afinal de contas, foi a pessoa que você confiou para realizar esse sonho. Exatamente. E uma boa cirurgia, um bom cirurgião é tudo, hein? Não, com certeza, gente. E outra coisa, para para analisar, você vai mexer na sua estrutura, não é, doutor? Exato. Vai mexer. Então, esteja ciente do que vai fazer, porque inclui N situações. Inclui o bom profissional, inclui o pós-operatório, que foi o que falamos aqui na semana passada, não foi, doutor? Exato. Importantíssimo. E você também fazer... Quer fazer algum comentário, Alex? Ah, uma boa equipe, né, que trabalha com o médico e o hospital também. É importante, né? Exatamente. Isso é importante. Então, busque tudo o que você queira, tá? Busque tudo. E o bom cirurgião pode te indicar aí toda a equipe e até mesmo o hospital, não é, doutor? Exatamente. Eu acho que é importante também, assim, a cirurgia plástica é uma especialidade que está aí para ajudar as pessoas, melhorar a autoestima e, assim, melhorar o seu desempenho no trabalho, o desempenho social, o desempenho amoroso. Porém, as pessoas não podem depositar todas as suas esperanças em uma cirurgia plástica. Isso também é importante. Você já fez cirurgia de algum? Eu já fiz algumas, Alex. Ah, já falei disso, não sei o que é isso. Peraí, peraí, conta aí, conta aí, que não contou nada. O que você fez? Inclusive, se você quiser ficar como eu, também procura meu consultório, que a gente pode ir com o final. Alex, você acabou de ser desafiado. Ah, meu Deus do céu. Ou seja, você aí, que... Quer dizer, então, que o homem deu uma acertadinha, então, aí, né? Ah, ele mesmo foi lá, fez tudo certinho. Melhorar sempre, né? Claro, com certeza. Alex, você está sugerindo de fazerem cópias de Alex Buigo? Que tal a sugestão fazer cópias de doutor Ricardo? Ih, vai dar um show, hein? Manda pra cá o que você acha melhor. Quantas cópias, Alex? Quantas cópias, doutor Ricardo? Você acha que vai ficar chato isso? Só vou pedir pra minha família inteira entrar agora. E eu vou pedir pra minha votada, doutor, mais uma vez, gratidão. Obrigada por tudo. Obrigada por atender ao pedido dos nossos espectadores, que querem sempre, te mandam sempre perguntas, porque confiam no teu trabalho, confiam na sua capacidade, na sua competência. É um prazer estar aqui pra esclarecer essas dúvidas da população. E mandem as perguntas aí, que sempre será um prazer. É isso aí, manda perguntas. Então, minha gente, sabe por que tudo isso? Competência. Competência, boa formação. E você? Como é que está? Os estudos, a faculdade, já pensou o que vai fazer? Sabe onde fazer? Alex vai contar tudo pra você sobre uma das melhores faculdades aqui, na cidade de Sorocaba. A Exanque. Conta tudo, Alex. Sim, Lili, é muito bom falar da Exanque. Eu quero falar da formação completa em apenas dois anos. Você sabe que eu quero falar aqui um pouco sobre esses cursos tecnológicos de curta duração. A Exanque, como todo mundo sabe, é uma das mais conceituadas faculdades de negócios, presente em vários estados do nosso país. O aluno Exanque está em sintonia com o mercado. Ele sai da faculdade pronto, entendendo o ambiente corporativo. Mas sabe por quê? Porque a Exanque está sempre fazendo pesquisa com as empresas para entender suas reais necessidades, para compreender o tipo de profissional que elas precisam. E é por isso mesmo que a Exanque é a única faculdade do Brasil que ajuda o aluno a desenvolver competências técnicas, gerenciais e comportamentais, exigidas no ambiente competitivo do nosso mercado. A graduação tecnológica da Exanque atende justamente isso, em pouquíssimo tempo. E o melhor, com a mensalidade super acessível. São cursos de curta duração voltados para quem busca algo mais prático, em específico nas áreas de marketing, RH, logística, vendas e TI. E agora também com cursos de fotografia, eventos, áudios e vídeos. Para se inscrever é só agendar sua prova pelo site www.exanque.br Prepare sua evolução com o alto desempenho Exanque e acelere o seu crescimento profissional. E agora também com o alto desempenho Exanque. E com o aumento da temperatura, a chegada da primavera com carinha de verão, você já começa a pensar em praia, em piscina, que é ótimo pra gente nesse calor, né? Mas os nossos cabelos não gostam muito, não. Então o que a gente tem que fazer? Tratamento, hidratação, pra você que tem cabelo tingido, é loira, morena, os tratamentos tem que ser feitos fio a fio, pra gente passar essa estação do ano, que é a mais quente, com os cabelos lindos, maravilhosos e poderosos. E pra isso, hoje eu estou com o Anderson Marques, tudo bem? Olá, tudo bom, meu amor? Bem-vindo entre nós, um prazer recebê-lo. Um prazer todo meu. Anderson, vamos aproveitar, eu queria fazer algumas perguntas pra você a respeito de praia. Cabelo e praia combinam? Sim e não. Se tiver o tratamento adequado, ele combina. Agora, se não tiver o tratamento adequado, ele não combina nada. Mas assim, que cuidados que a gente tem que ter estando na praia, né? Eu posso passar algum produto estando lá, né? Porque lá você tem areia, você tem água salgada, enfim, você tem todo o calor. Que tipo de produto a gente pode utilizar pra quem tá na praia, pra hidratar o cabelo, pra cuidar? Na verdade, você tem que tratar o cabelo antes de ir pra praia e depois quando você volta pra praia. Então a gente já tem kits manutenções pra você levar próprio pra praia. Tem muita gente que chega na praia e usa living, usa um monte de creme, óleo de coco, essas coisas que, apesar de tudo, eles acham que hidrata, mas muito pelo contrário. Quanto mais óleo você coloca, mais óleo você queima o cabelo com a fonte de calor. Verdade, eu não sabia que o óleo podia queimar o cabelo, achei que ele era melhor. Então, na praia não utilizar. Então, obviamente, tem produtos específicos pra isso. Sim, tem. Que tipo de produto que a gente pode utilizar pra poder fazer essa hidratação na praia, né? Que é um ambiente até mais quente, água salgada. Na verdade, tem os produtos adequados, né? Que eu trabalho com uma linha totalmente orgânica. Olha que legal! Que são poucos salões que trabalham, a maioria dos salões são salões de São Paulo. E tem, sim, tem o living próprio para a praia, tem o repositor de água próprio para a praia. Então, na piscina também tem tudo isso. Tem um protetor térmico pra piscina, porque todo mundo acha que a piscina, ela é uma grande ameaça pro cabelo. Anderson, piscina, cloro, a gente fica cabelo emaraçado. Eu não gosto com cabelo emaraçado, gosto de pentear. O cloro, se eu for pentear o cabelo com o cloro da piscina, ele prejudica? Totalmente. Porque dependendo, se for uma loira, ela entrar na piscina, ela corre um grande risco de sair com o cabelo todo verde. Imagina, gente! E é o que mais acontece em todos os salões, todo mundo. Agora, verão, em todo mundo que pega piscina, é o que mais danifica. Então, nós vamos ver como é que funciona essa hidratação aí maravilhosa. Oi, gente! Agora eu tô aqui com a Marina. Oi, Marina! Linda, loira, com esse olho maravilhoso, além de ser gata, né? Acabou de chegar da praia. Tava arrasando lá, Marina? Ai, tem que pensar um pouco. Ah, sim, é bom, né? Agora você vai dar o diagnóstico do cabelo dela, né, Anderson? Com certeza. Como ela chegou da praia agora, requer muito mais cuidados, né? Sim. É um cabelo que foi exposto totalmente ao sol, ele está levemente ressecado. E o que a gente vai fazer? A gente vai devolver todas as fibras que foram perdidas e fazer uma reposição de água nele. E o legal, gente, só te cortando um pouquinho, Anderson, que ele vai usar produto orgânico. Eu achei maravilhoso, uma linha maravilhosa. E agora, né, você vai explicar quais os três passos que você vai fazer a hidratação. Primeiro você vai passar qual produto? Primeiro eu vou passar o shampoo pra fazer a limpeza profunda. Depois eu já venho com a máscara, a máscara nutrindo ele. E o terceiro eu já venho repondo água nele todinho pra dar emoliência no cabelo dela inteiro. O cabelo ficar mais macio, mais solto. Então é isso, Anderson. Então já, já, não sai daí, a gente já vai conferir como é que ficou o cabelo dela inteiro. Renata, pode passar a mão agora, veja a textura do fio. E veja o que você acha. Gente, fica muito macio. Nossa senhora. Super macio. E você viu que ele solta com os dedos, né? Aham, aham. O cabelo todinho. Você solta só com os dedos. E ela já tá totalmente pronta para secar e desembaraçar. Então vamos finalizar. E olha, esse é o resultado, né, Anderson? Ficou lindo, mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Cabelo loiro, de quanto em quanto tempo eu tenho que hidratar? A hidratação agora tem que ser feita de 15 em 15 dias para a gente continuar mantendo o loiro, para você ter esse resultado excelente. Esse cabelo bonito, esse cabelo bonito. E que tipo de hidratação você fez nela? Eu fiz um repositor d'água, né? Depois finalizei com a base de um silicone, que é o que toda mulher tem que usar o dia a dia. Independente se ele está no sol ou não está, o cabelo tem que ter proteção. E tá aqui o resultado final dessa linda loira. Gostou, Marinho? Amei. Ficou lindo, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria, que foi uma delícia gravar. aproveita a primavera, o verão, praia, a piscina, cuida dos cabelos, né? E aqui no Anderson Martins você encontra toda essa linha de produtos orgânicos, tá? Então até a próxima matéria. Um beijinho e tchau. E você, já conhece a Samy Cosméticos? Eu já conheço. Você não ainda? Pois então, corre. Corre conhecer. Na Samy você vai encontrar as maiores e melhores marcas em cosméticos. Uma loja muito diferente, antenada nos últimos lançamentos. Atendimento personalizado, de fato, por profissionais com formações técnicas naquilo que eles vendem. Exatamente. Pensando na sua comodidade, a Samy também tem o Disque Cosméticos. Pois é. Precisa de alguma coisa aí? Ligue. E tem o WhatsApp. 9-9-8-4-1-18-0-4. Então já sabe. Tem o Disque Cosméticos na Samy Cosméticos. E o WhatsApp, DDD, 15-9-9-8-4-1-18-0-4. Samy Cosméticos. E o WhatsApp. Voltamos com mais entre nós. Qual foi a fantasia mais bacana que você já usou no carnaval? Que eu já usei no carnaval? Não, não me recordo de ter usado, não. Eu gosto muito daquela coisa. Pega aquela calçadinha que você não gosta mais. Você pega ela e corta ela de biquinho, assim, ó. Você nunca vestiu uma fantasia no carnaval? Não, só sendo uma trilha de bateria da escola, que eu usei a fantasia da escola. Mas assim, ah, eu vou sair no carnaval de borboletinha, de fadinha, sabe? Nunca. Antigamente, quando eu passava os carnavais na cidade, é uma cidade francesa aqui perto do Sarapuí. Já ouviu falar do Sarapuí? Sarapuí. Sarapuí. Pui. Adorei. Não faz de novo, Albequim. Sarapuí. Pui. Pui. Adorei. Carnaval é maravilhoso nos anos 80. Cidade francesa. Não, adorei isso. Cidade francesa aqui da reunião. Mesmo que você seja pobre, você dá um toque de chiqueza. Então vai, como é que me ensina? Meus amigos que são de Saltô de Pirapurê, por exemplo. É fantástico. É uma très ville belle, belle. Ele é de onde? De Chauté? De Saltô de Pirapurê. De Pirapurê. Isso. E a nossa cidade vizinha francesa aqui, como é que é? Sarapuí. Sarapuí. Sarapuí tinha um carnaval nos anos 80, que era maravilhoso. Só que naquela época a gente vinha sempre de mulher, né? Putz, era muito legal isso. Era muito legal. Nossa, eu acho um máximo. Trocavam, né? As mulheres de homens. De homens e a gente de mulher. E os homens de mulher. Era muito legal. E o futebol, né? Que tinha também, né? O homem. Era muito legal. Antigamente as coisas eram muito melhores. Poxa, é verdade. Principalmente na sua época, 70, 60, era muito melhor. Vamos rodar o VT aqui, que tem mais uma matéria que a TV Repreparou pra gente. Roda antes que ela fala. Isso que eu sou 10 anos mais nova que ele, tá? Tá louca, é? Oi, Alex. Oi, Lilia. Hoje eu vim ensinar vocês e o pessoal de casa a fazer uma make pro dia a dia, pro trabalho. E depois daquela estendida, depois pro happy hour, pra sair em família. Então, vamos lá. Vou começar pela sobrancelha. Vou usar um quartetinho de sombras. Ó. Vou pegar a pomadinha do quartetinho. Pra fazer a sobrancelha, eu vou usar um pincelzinho chanfrado. Então, eu vou pegar a pomadinha e vou passar do meio pro final da sobrancelha. Agora eu pego a cor que mais se aproxima com o tom da raiz do meu cabelo. E vou fazer um risco de um lado pro outro na parte inferior da sobrancelha. Então, ó. Sem mudar o formato dela. Vou fazer um risco. E vou começar a desenhar a minha sobrancelha. Na parte de cima, a mesma coisa. Sem perder o formato original da minha sobrancelha, né? Pra não ficar muito grosso. Muito superficial. Agora, eu vou pegar um corretivo em creme, um pincel língua de gato. E vou delimitar a minha sobrancelha. Tirando, assim, um excesso de sombra e dando o desenho original a ela. Ó. Com a mão bem leve, eu passo o corretivo. Corretivo que mais se aproxime da cor da sua pele ou um tom acima. E vou fazer a correção. Parte de cima também. E vou fazer a correção. E já venho dando batidinha e descendo o corretivo até a pálpebra. Feito isso, eu venho com uma esponjinha. Pode ser qualquer tipo de esponjinha, desde que ela seja bem macia. E dou batidinha no corretivo. E vou, assim, esfumar. Espalhar ele onde ele deve ficar. Agora, eu vou fazer, começar já a pele. Pra pele, eu vou passar um primer facial. Lembrando que a pele tem que estar tonificada e limpa. A minha eu já limpei, já tonifiquei. Ela tá já preparada pra receber a maquiagem. Eu vou usar um primer agora. Pra dar fixação na maquiagem e fechar os poros. Então, ó. Vou aplicar na zona T do rosto e um pouco na bochecha. Venho com o pincel língua de gato. Ou pode ser com a própria mão, tá? E vou espalhar o primer em todo o meu rosto. O primer é muito importante na hora da maquiagem. Principalmente pra quem tem os poros abertos. E se você quer que a durabilidade da sua maquiagem, né? Seja maior. Como você pode estender essa maquiagem pra sair depois. Então, é bom dar uma caprichadinha na pele. Aí, a gente aguarda uns dois minutinhos, mais ou menos, até o primer sentar bem na pele. E a gente já vai começar pra correção. Então, pra correção, eu vou usar dois corretivos coloridos. Eu vou usar o salmão na olheira. Se você tem uma olheira um pouco mais fraca, uma olheira, aquela olheirinha assim de preguiça, você usa o corretivo amarelo, tá? Como eu já tô com uma olheira um pouquinho mais forte, eu vou usar o corretivo salmão. E nas minhas cintinhas, eu vou usar o corretivo roxo. Então, ó, vou pegar o corretivo salmão. E vou aplicar na região dos olhos, na parte de baixo, onde tem a olheira. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Pode passar de qualquer jeito. Não tem nenhum formato específico, tá? Porque depois, na esponjinha, a gente leva até onde tem que ir. Pego o roxo. E aonde tem pintinha, a gente tampa com o roxo. Volto com aquela mesma esponjinha que eu tava usando. E vou dar batidinhas agora e vou espalhar esse corretivo. Bem espalhadinho. Agora eu vou vir com a base. Eu vou usar uma base mate, tá? Da cor da minha pele mesmo. E eu vou aplicar ela com o pincel e vou dar batidinha com a esponjinha. A esponjinha, ela além de dar batidinhas pra espalhar, ela também suga a quantidade a mais que tiver de produto. Então, ó, vou pegar a base. E vou aplicar no rosto com os pontinhos. Gente, eu não economizo em base. Então, se você quer um efeito bom e duradouro, o importante é não economizar muito na base, tá? Só passar um pouquinho, ele não vai dar a cobertura que a gente quer. Então, ó, venho agora com o pincel Kabuki. O nome desse pincel é Kabuki. Ó, e vou só dar batidinha e espalhar essa base no rosto inteiro, tá? Leva também pro pescoço, pra não ficar aquele efeito de máscara. Ó, sempre desce um pouquinho no pescoço. Passa também na boca, pra ajudar na fixação do batom. Ó, a gente fica parecendo fantasminha, mas depois fica tudo certo. Ó, base espalhada. Venho com aquela mesma esponjinha. E vou agora dar batidinha em cima da base. Que é pra tirar aquele efeito de base, sabe? Recém passada. Então a gente passa e dá batidinha. Que é pra sentar bem na pele e tirar o excesso. Faz uma massadinha aí no rosto, dando batidinha. Ó, bem sentada na pele. Agora, a gente vai vir com a aplicação do pó. O pó, você pode usar qualquer pó, sendo da sua cor. Tá? Tem que ser bem próximo da cor da sua pele. Vou pegar um pó do tom da minha pele. Ó, e um pincel grandão. Se você não tiver pincel, você pode pegar com aquele próprio aplicador que vem no pó. Tá bom? Então, ó, pego o pincel. E aplico no rosto inteiro. Dou batidinha bastante no olho aqui, que é pra não marcar as linhas de expressões, ó. Sempre o olho dá aquela marcadinha, né? E aplico em toda a pele. Agora, a gente vai fazer um contorno de leve. Eu vou usar um pó, que é um pouco mais escuro do que o tom da minha pele, tá? E um pincel de blush. Se você não tiver pincel de blush, pode ser qualquer pincel, deixe que ele seja um pouco menor do que o pincel de pó. Bom? Então, ó, pego o pozinho aqui, ele é um pouco mais escuro. E é onde eu vou fazer um contorno. Como eu vou sair durante o dia, eu não vou fazer um contorno tão forte. Então, ó, pego esse ossinho aqui, próximo da têmpora, ó, e bem embaixo dele. Se você colocar a mão ou o pincel, você vai sentir que aqui embaixo some o ossinho, tá vendo? Então, é bem aqui que a gente vai fazer o contorno pra dar uma emagrecida no rosto. Então, ó, pego o pozinho e venho reto. Levo pra têmpora. Do outro lado. Vou passar na mandíbula, embaixo, pra dar uma afinadinha na nossa papadinha do dia a dia. Ó. Agora vamos pro nariz, tá? Eu vou usar o mesmo produtinho, agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel que seja bem pequenininho. Esse aqui, ele é de iluminador, na verdade, mas eu adoro passar ele no nariz pra afinar. E você pode passar qualquer tipo de pincel que você consiga ou com o próprio dedo. O dedo também dá, é um pouco mais difícil, mas dá. Então, eu vou pegar o mesmo produtinho, ó, e vou dar uma afinada no nariz. Passando reto, a gente liga o começo da sobrancelha e a ponta do nariz, uma linha reta, tá? Sempre com pouco produto, que é pro nariz não ficar muito marcado e nem muito fino, né? Senão vai dar pra ver que a gente afinou na maquiagem. Agora eu vou dar uma coradinha no meu rosto, vou passar um blush. Ó, um blush mesmo, o pincel que eu usei pra contorno. Eu vou dar uma coradinha aqui, ó, vou dar uma risadinha só onde salta a maçã do rosto. Então, ó, vou passar bem aqui aonde salta a hora que a gente dá risada. Ó, aplico bem pouquinho blush. Como a gente já tá com contorno, blush é só pra dar uma cor mesmo. Ó. Então agora a gente vai pro famoso delineado gatinho. Vou ensinar vocês a fazer de um jeito bem facinho. Ó, vou pegar um delineador em gel e um pincel chanfrado pequenininho. Ó, não necessariamente pode fazer com um delineador em gel. Pode ser o líquido, pode ser em caneta. Aí com o tempo você se adapta ao que você se sente mais confortável. Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho do delineador aqui. Vou fazer um risquinho seguindo a minha linha d'água. A minha linha d'água é esse espacinho que a gente tem aqui embaixo do olho. Então, ó, vou pegar ele e vou fazer a continuação da minha linha d'água. Puxa o risquinho lá em cima. Puxado o risquinho, agora eu pego da ponta do risquinho. Fecho os olhos e venho numa linha reta, tá? Ó, fechei o olho. Vou descer reta aqui. Tá vendo? Agora é só preencher aqui. E do cantinho não tem segredo. É só fazer rente a raiz dos cílios. Agora a gente vai fazer a aplicação dos cílios postiços, ó. Vou pegar uns cílios e uma cola. Essa aqui é uma cola branca, que depois que ela seca ela fica transparente. Então, ó, pego na raiz dos cílios e aplico bastante cola. Só na base dos cílios, tá? Não pode aplicar nas cerdas, onde vai aparecer. E deixo ela um pouquinho aqui. Coloca em cima do balcão, onde você estiver. E deixo ela secar por aproximadamente 60 segundos antes de fazer a aplicação. Tá bom? Então, vamos lá. O melhor jeito de colar cílios é você colar ele com os olhos abertos. Ó, você pega bem na pontinha dele, com os olhos abertos. Você posiciona ele no meio, ó, e cola a base. Colou a base, você solta. Você pega com a ajuda de uma pinça, ó, e cola o cantinho externo. E cola o canto interno. Agora, dando continuidade, enquanto a nossa colinha de cima seca, pra ela ficar com a base transparente, a gente vai pegar uma sombra, eu vou pegar essa sombra marrom e vou aplicar abaixo dos olhos. Então, ó, pega um pincelzinho chanfradinho grande e vou esfumar essa sombra abaixo dos olhos. Já apliquei um lápis branco na minha linha d'água, que é pra dar aquela sutileza na maquiagem. Agora, eu vim com a minha máscara de cílios e vou aplicar nos cílios inferiores e nos cílios postiços, tá? Agora, eu vou vim com o iluminador. Tá? Eu vou passar o iluminador mais clarinho, de acordo com a minha pele. Então, eu vou pegar o iluminador mais clarinho, ou pincel próprio de iluminar, ou própria mão, próprio dedo. E vou aplicar naquele ossinho que a gente fez pra fazer o contorno. Então, em cima daquele ossinho, eu vou aplicar o iluminador. Ó, espalhando. Agora, eu venho com o dedinho mesmo, ó. Vou pegar um pouquinho do iluminador e vou passar em cima do arco do cupido, que é esse vezinho que a gente tem em cima da boca. Na pontinha do nariz e bem em cima aqui do nariz, ó. Bem onde a gente fez o contorno. Vou agora pegar um pincel, qualquer pincelzinho que seja bem pequenininho, e vou iluminar também em cima da minha sobrancelha. Agora, a gente vai pro batom pra finalizar essa maquiagem. O batom, você pode mudar de acordo com o dia. Por exemplo, você vai trabalhar, você passa um batom mais nude, a hora que você for sair à noite, você passa um batonzão vermelho, ou um batom que você goste mais. Então, ó, vou usar um batom nude, puxado pro rosa. Então, essa é a maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado um pouquinho vocês a aprender a esse mundo de maquiagem. Eu volto logo com mais dicas pra vocês em breve. Muito obrigada e até a próxima. Quero falar com vocês aí de casa. Olha que produtos maravilhosos que eu tenho pra apresentar pra vocês hoje. Uma empresa chamada Inovilife. Essa empresa que é genuinamente sorocabana, com mais de 200 mil representantes por todo o Brasil. Um faturamento, minha gente, com mais de 50 milhões de reais por mês. Produtos de perfumaria, cosméticos, saúde, bem-estar. A Electrililion é maravilhoso e tem ajudado a milhares de pessoas com rendas extras e até mesmo, pessoal, extraordinária. Entre em contato no meu celular, no telefone 981 18 7142. Vou repetir, 981 18 7142. Aguardo o seu contato. Venha falar comigo. Um beijo para vocês. Um beijo, Alex Lilian. Guardão, faz um sinal de você falar francês agora, certo? Je parle français. Je parle français. Oui, madame. Oui, madame. Só quando você for na França e não souber falar francês, só fica no oui. Oui. Eu quero falar com você em francês. Vamos falar em francês? Oui. Oui. Je mange? Oui. Merci beaucoup. Oui. Oui. Acabou o programa? Oui. Oui. Ah, não. Não acabou não. Ah, como assim? Acabou o programa? Ih, sasso. 2018 entrou e até agora não aumenta o nosso horário. Você sabe que o Zé Fini é o final, né? Em francês. Oui. É, Zé Fini. Zé Fini, oui. Você é elegante, uma francesa. Para de ser estupetada. Vai, como é que é? Vai, me ensina a ser uma francesa. Vai. Cruza as pernas. Vai, como é que é? Biquinho, oui. Gente, se prepara que esse bloco vai terminar feio. Vai, como é que é? Não, mas você falou da cruzadinha de perna. É, não cruza as pernas. Eu sou macho, né? Eu vou ser o quê? Eu sou macho. Fazendo biquinho? Oui. Francês, macho, oui. Obrigado pelo menos. Gente, isso aqui vai longe. Agora eu vou ter aulas de francês. Oui. Então, que seja. Oui. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Apiantou, oui. Apiantou, oui. Oui. Ai, oui. 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 Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sane Cosméticos. Realça a sua beleza. e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.